Os Piranqueiros do Porral, Emilson e Daniel Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Nesse dia de tristeza, de barzinho, de cerveja, eu te falo com fraqueza, não segurei É você tinha razão, não voltei pra solidão, sem você não vivo não, eu só chorei Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Eu pensei ficar distante, mas isso não foi bastante, que lembrava letramente, vida de cão Aventura não me cura, madrugada, noite escura, meu desejo só procura, vou ser paixão Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Essa é pra tirar a tristeza do coração, onde é Rilson e Daniel, os pirangueiros do forró Os pirangueiros do forró, de Nilson e Daniel Já não durmo mais, perdi minha paz, depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio, chorando e querendo te ver Converso com a lua, e saio pra rua, tentando te encontrar Depois dos embalos, as noites perdidas, sozinho eu vivo a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, 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 sem você o que é que eu sou? Nada, 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 sem você o que é que eu sou? Nada, 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 nada Converso com a lua, e saio pra rua, tentando te encontrar Depois dos embalos, as noites perdidas, sozinho eu vivo a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, 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 sem você o que é que eu sou? Nada, 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 sem você o que é que eu sou? Nada, 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 nada Os Piranqueiros do Forró De Nilson e Daniel Hoje eu vou na sua casa Me espere no postão Coração desarrumado Como um brão de solidão Juro que me arrependi Tanto a você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa O que me arrependi Tanto a você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Essa vai pra todo esse povão De arraia e as tocanteiras Chegando aí, Denilce e Daniel Os piranqueiros do forró O amor de primavera Não termina no verão No outono ele inflarece No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor O amor de para poder Oh, 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 oh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe a solidão Traz de volta a alegria Onde existe a solidão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Os piranqueiros no poha, de meus sonris da minha Música Me esqueça, não insista Tô em outra, eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei Me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim, onde eu vi? Sou idêntico ao telefone me falar Tenho tudo nesta vida, nunca me faltar amor Com palavras, alagantes no final me arrasou Nesta vida tudo passa, para mim você passou Não tem volta, o telefone desligou Me esqueça, não insista Tô em outra, eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui, pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, sem palavras, eu fiquei Me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim, onde eu vi? Só idêntico ao telefone me arrasou Só idêntico ao telefone me arrasou Os pirangueiros do bojado De Nilson e Daniel Eu vou embora, agora eu vou Não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade, mas eu tenho que partir Eu vou pegar a longa estrada, porque não posso demorar Mas um dia voltarei, pode até me esperar Estrada Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando o dia para eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Se você tivesse o que eu sinto agora Poderia mesmo meus olhos que choram Paixão é demais, a saudade devora Dia voltarei, tô contando as horas Eu vou embora, agora eu vou Não posso mais ficar aqui Não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade, mas eu tenho que partir Eu vou pegar a longa estrada, porque não posso demorar Mais um dia voltarei Mais um dia voltarei, pode até me esperar Estrada Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando o dia para eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Estrada Se você tivesse o que eu sinto agora Se você tivesse o que eu sinto agora Poderia mesmo meus olhos que choram Paixão é demais, a saudade devora Dia voltarei Dia voltarei, tô contando as horas Estrada Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando o dia para eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Se você tivesse o que eu sinto agora Poderia mesmo meus olhos que choram Paixão é demais, a saudade devora Dia voltarei, tô contando as horas Música Música Eu fui num baile no Estadão de Goiás Se o sanfoneiro era bom demais Barrasta a pera, o chão batido E a iluminação lampião a cais Eu fui num baile no Estadão de Goiás E o sanfoneiro era bom demais Barrasta a pera, o chão batido E a iluminação lampião a cais De madrugada o bicho pegou Sua luz quase se apagou Eu fui num baile no Estadão de Goiás Eu fui num baile no Estadão de Goiás E o sanfoneiro era bom demais E o sanfoneiro era bom demais Barrasta a pera, o chão batido e a iluminação lampião a cais De madrugada a pera, o chão batido e a iluminação Mas isso não deu em nada A mulherada nessa confusão Gritava tira mão pra rapaziada Era mão naquilo, aquilo na mão Todo mundo gritava e trabalho bom Era mão naquilo, aquilo na mão Mas ninguém queria sair do salão Era mão naquilo, aquilo na mão Todo mundo gritava e trabalho bom Era mão naquilo, aquilo na mão Mas ninguém queria sair do salão Música Os piranguejos do poho De plusão e da viajo Música Música Às vezes fico pensando Por que tem que ser assim? Gosta tanto de alguém Quem se quer lembrar de mim? É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Música Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente Nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente Nasce só saudade sua Música Música Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente Nasce só saudade sua Música Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente Nasce só saudade sua Música 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 Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, o meu coração dispara Se amarrar, eu juro que não aguento Se falou em casamento, eu vazo na praia Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, o meu coração dispara Se amarrar, eu juro que não aguento Se falou em casamento, eu vazo na praia A mulherada quer me ver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liberança que eu tenho entre elas Pra me casar, tenho que escolher só uma Se a mansa a gente acostuma O feijão com arroz em casa No meio dela eu me sinto garanhão Casando esse gavião Vai levar chupo na asa Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, o meu coração dispara Se amarrar, eu juro que não aguento Se falou em casamento, eu vazo na praia Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, o meu coração dispara Se amarrar, eu juro que não aguento Se falou em casamento, eu vazo na praia Gosto demais ser livre e desimpedido Gosto da loura e das morena Se ela me vê assim com uma abraçada Fica me olhando de lado É aí que eu tenho pena São delas todas e elas somente minhas Todas são minha rainha No laço eu não vou cair Então não caso, meu amor Por causa disso, se falou em compromisso Abra a quiarata aí Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, o meu coração dispara Se amarrar, eu juro que não aguento Se falou em casamento, eu vazo na praia Caso não, meu amor, caso não Só de pensar, o meu coração dispara Se amarrar, eu juro que não aguento Se falou em casamento, eu vazo na praia Essa vai pro meus amigos do DS Estúdio Os piranqueiros do Corral, de Nilson e Damião Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, não vou te esquecer Aquele amor que nasceu de você Tá escrito em mim, não vou te esquecer Bateu no meu peito, no meu coração Senti tanta dor, mas não percebi Que era paixão, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Os piranqueiros do papai, de Wilson e de Bia Ei, saudade, ô paixão, pra curar essa doença Meu amor é recompensa e o remédio é um garrafão Ei, saudade, ô paixão, pra curar essa doença Meu amor é recompensa e o remédio é um garrafão Essa noite eu vou sair sem destino de chegada Vou procurar até achar notícia da minha amada Que partiu e me deixou, sem deixar a explicação Quero encontrar lá depressa pra salvar meu coração Ei, saudade, ô paixão, pra curar essa doença Meu amor é recompensa e o remédio é um garrafão Ei, saudade, ô paixão, pra curar essa doença Meu amor é recompensa e o remédio é um garrafão Sem causa não precisar, já posso beber o meu vinho Pois viver sem teu amor, nada tem graça pra mim Meu coração tá doendo, tô doendo de fazer dor Nessa causa não aguento nem mais um minuto só Ei, saudade, ô paixão, pra curar essa doença Meu amor é recompensa e o remédio é um garrafão Ei, saudade, ô paixão, pra curar essa doença Meu amor é recompensa e o remédio é um garrafão É Nilce e Daniel chegando aí Traga viola no peito, tem um catira no pé Nasci em bício caipira, topo tudo que vier Toca moda de viola, não é plático qualquer Já fiz muito cabra macho, guardar a viola no saco Saí na ponta do pé Entra o trem danado, já tá do jeito que a gente quer Moda de viola, carteira e teca, atira no pé Violeiro bom, levanta a poeira que eu quero ver Não só vai parar se acordar, quebrar Se acabar um mês, se faltar mulher Ou se amanhecer Viajo o Brasil inteiro, porém não tenho vingão Sou igual um passarinho, não choro por ter paixão Se vejo mulher bonita, não encontro do coração Sa saudade é matadeira Potrada mata de orelha Sempre vem um assaltão Entra o trem danado, já tá do jeito que a gente quer Molda de viola, carteira e teca, atira no pé Violeiro bom, levanta a poeira que eu quero ver Não só vai parar se acordar, quebrar Se acabar um mês, se faltar mulher Ou se amanhecer Entra o trem danado, já tá do jeito que a gente quer Molda de viola, carteira e teca, atira no pé Violeiro bom, levanta a poeira que eu quero ver Não só vai parar se acordar, quebrar Se acabar um mês, se faltar mulher Ou se amanhecer Música 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 Música